O senhor tem um certo ritual diariamente, de manhã o senhor acorda, o senhor faz algumas coisas, o senhor parece que segue também algumas orações, como é que é? Não, olha só, uma das coisas que eu faço, são três, né? Eu ouço aí o padre Alex Nogueira, ele dá um recado e termina com... Lá do interior do Paraná? Sim, com o Pai Nosso e uma ave maria. Eu sempre, nesse momento, estou fazendo a barba, estou me arrumando. Quando chega no Pai Nosso, eu me ajoelho. Todo dia? Todo dia, isso aí é sagrado. Lá no banheiro da sua casa? No banheiro, no quarto, onde for. Eu não saio sem fazer isso aí. É uma maneira de eu me preparar, dar força para mim. E eu tenho que ter coragem para decidir as coisas. E tem que estar tranquilo, acreditando que estou fazendo a coisa certa. Os outros momentos que eu faço lá, ouvindo alguma coisa, um vídeo, alguma coisa qualquer, mas o Alex Nogueira já incorporou na minha vida. Tem duas pessoas que mandam para mim sempre as mensagens dele, né? Daquele dia. Então, isso já incorporou na minha rotina. Mesmo que me arrastem pelo frio chão, que viva Jesus no meu coração.